Ele tem 61 anos, é casado e tem dois filhos. É um dermatologista empresário e por genética e cuidados, toda a sua família tem pele boa. Ele diz que sempre jogou futebol razoavelmente, até um clube de futebol ele tem. Olá, Dr. Ferrari. Dr. Ferrari, vamos começar pelo que é o salvador e o vilão. Vamos falar um pouco de sol como salvador. O que é que o sol tem de bom e quanto de sol a gente deve tomar? O sol induz a fixação do cálcio nos ossos através da vitamina D. Então é uma ação já conhecida há muitos anos e o ser humano nunca viveu sem sol. Então a gente entende os benefícios e os malefícios que o sol tem, mas a gente sempre deve lembrar que também a gente tem que tomar um pouco de sol, talvez meia hora por dia, que não precisa ser no corpo todo, mas uma certa quantidade nas mãos, nos pés, para estimular justamente essa fixação do cálcio nos ossos. Para prevenir o que o sol tem de ruim, existe o filtro solar. Eu gostaria que o senhor me falasse da frequência que devemos usar e do fator que devemos usar, o fator de proteção. O filtro foi introduzido no mercado há uns 30 anos, mais ou menos, com a descoberta de substâncias químicas que barram a radiação ultravioleta. E isso faz com que a pele seja menos agredida pelas radiações solares, principalmente o ultravioleta tipo A. E o desenvolvimento da química foi fazendo com que esses filtros ficassem melhores. Até uns 15 anos atrás, se considerava que um filtro 15, um fator de proteção 15, era um bom filtro. Hoje se eleva um pouco mais porque eles também aumentaram a capacidade de proteção. É um excelente filtro, é um filtro de fator de proteção 30. O que significaria, assim, a grosso modo, que o indivíduo poderia ficar 30 vezes mais ao sol para ter o mesmo tipo de lesão, o mesmo tipo de dano nos seus tecidos. E a gente não se protege só com o filtro, né? O senhor fala de outros tipos de proteção. Exatamente, você pode usar roupas, que é uma excelente proteção. Hoje existem roupas no mercado até com filtros já incorporados, o filtro. Boné, chapéu, de uma maneira geral, esses são os utensílios que são utilizados junto com o filtro solar. Então é ficar na praia, mas de vez em quando debaixo do guarda-sol, às vezes com a camiseta. Exatamente, tudo isso aí favorece. Só que a gente sempre quando pensa em sol, pensa muito em praia, piscina, mas a gente como dermatologista olha mais o lado profissional. Você imagina no estado de São Paulo, por exemplo, quantos descendentes de europeus, principalmente os italianos, que trabalharam e trabalham até hoje na zona rural. São indivíduos totalmente desprotegidos que pegam o sol continuado o tempo todo. Esses é que são mais problemáticos em relação ao sol. Mas eles não têm acesso a filtro solar? Não tinha, atualmente estão começando a ter. Ah é? Bom, mas a chapéu e roupa tem, né? Dizem também que a melanina é o melhor protetor solar. O senhor pode explicar o que é a melanina? A melanina é o pigmento natural da nossa pele. A cor da pele, ela é dada por três fatores. O sangue que corre dentro dela e debaixo dela. Alguns pigmentos da alimentação, como o caroteno, esses pigmentos vermelhos que existem dos vegetais. E o pigmento nosso, natural, que é a melanina. A quantidade de melanina que existe na pele de cada um é que vai diferenciar a cor dessa pele de uma maneira geral. Existe, inclusive, uma classificação americana chamada de Fitzpatrick, onde é considerado seis tipos de pele. A pele tipo um é a xuxa, que é a xuxa, que nunca se broseia, fica vermelha, mas não se broseia. E o máximo, que é o seis, que é o negro. E os indivíduos mais amorenados, o tipo do oriental, seria o tipo quatro. O japonês, então, é quatro, o mulato é cinco, o negro é seis. O negro é seis, exatamente. O que é que o sol pode causar de ruim? O excesso de sol, Arthur, ele pode provocar danos a curto e a longo prazo. A curto prazo, são as queimaduras do sol. São os indivíduos que ficam muito tempo e ficam avermelhados, ficam toxemiados, com náuseas, vômito, perdem líquido, podem ter hipotensão e, inclusive, perda de consciência. Isso é aquilo que se chama de insolação. A longo prazo, a continuidade do sol lesa o DNA das células e modifica a estrutura da pele. E essa pele vai se transformando gradativamente numa pele com uma pior qualidade nas suas fibras colágenas, nas suas fibras elásticas. E o resultado disso é uma coloração mais amarelada, uma coloração diferente, é o aparecimento de rugas pela perda de elasticidade e, na sequência disso, o aparecimento de lesões, chamadas lesões ceratóticas, que além de deixar a pele feia, áspera, com elevação, com relevo, ainda ela propicia a formação do câncer de pele. O que é que eu posso fazer para evitar o câncer de pele? E quando é que eu devo desconfiar que devo procurar o dermatologista por causa dessa questão? O câncer de pele deve ser evitado como uma filosofia, uma, não é filosofia, uma conduta de se evitar o excesso de sol desde a infância, porque a radiação solar é acumulativa e progressiva. Então, desde a infância, a gente já tem que ensinar às crianças que o excesso de sol não é bom. Então, em relação à prevenção dos tumores de pele, quando se vê que o indivíduo sente que tem manchas diferentes, manchas que sangram, elevações, nódulos, modificações na pigmentação, são sinais de transformação dos tumores, dessas lesões em tumores de pele. E é aí que você deve procurar um profissional para que seja retirado. E, felizmente, os vários tipos de câncer de pele que existem, eles são de um comportamento razoavelmente benigno. Exceto um deles, o chamado melanoma, que normalmente aparece em cima de pintas, os chamados nevos, mas que também está associado com o sol e que esse, sim, tem muita gravidade. Questão de opinião volta já.